Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido de muitos inscritos, eu vou mostrar pra vocês a história de uma das armas mais icônicas de todos os tempos, sendo reconhecida em todo o planeta pela sua alta performance em combate, fruto de uma combinação poderosa entre uma cadência rápida de disparos e uma munição com alto poder de destruição. Eu tô falando da metralhadora alemã Machiningwerk Zweiundfierte, conhecida popularmente pela sua sigla MG42. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos que tem aqui na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da MG42 começa no final da década de 1930, onde as forças armadas alemães tinham como metralhadora principal na sua infantaria a MG34, que desempenhava o papel de Einsheitsmachiningwerk, que traduzido seria algo como metralhadora unitária. Esse nome indicava que uma mesma metralhadora poderia desempenhar funções diversas, e no caso da MG34 isso foi realmente levado a sério, já que ela era usada como uma metralhadora de infantaria, metralhadora antiaérea e até mesmo como um rifle semiautomático de precisão, já que o seu cano era cumprido, a munição usada era a potente 792x57mm, havia a possibilidade de instalação de miras telescópicas e também era possível disparar em modo semiautomático, o que deixava essa arma com uma versatilidade muito grande. Essa de fato era uma arma que apresentava uma série de qualidades, principalmente quando comparada com os armamentos inimigos equivalentes daquela época. E aí eu tô falando do fuzil automático norte-americano BAR-M 1918, da metralhadora soviética Degtyaryov DP-27 e da metralhadora britânica Brain. A cadência de disparos da MG34 era de 800 tiros por minuto, e ela podia ter o seu cano trocado de forma rápida no meio do campo de batalha, o que dava uma sustentação de fogo por muito mais tempo que as demais armas inimigas que eu acabei de mencionar. Contudo, a MG34 apresentava algumas desvantagens. Ela era uma arma cara pra ser fabricada em grande escala, demorava muito pra ser construída e tinha certa vulnerabilidade a ambientes com muita terra ou lama, o que acabava gerando emperramentos em momentos importantes. Pensando em resolver esses problemas, a Wehrmacht, que era o nome dado às forças armadas alemãs da época, contratou em 1939 três empresas pra que projetassem uma metralhadora que tivesse uma performance maior e uma produção mais econômica que a MG34. Essas três empresas eram a Stibgen, a Heimmetallborsig e a Metall und La Kevarenfabrik Johannes Kroosfus. Depois de alguns protótipos apresentados pelas empresas, a Johannes Kroosfus foi a que teve o projeto mais interessante, com peças feitas em aço estampado, que são mais baratas e rápidas de montar, um mecanismo de troca rápida do cano pra quando esse entrasse em superaquecimento, e um sistema de ação operado por recuo do cano com travamento do ferrolho por roletes, que foi calibrado pra funcionar com segurança numa cadência de incríveis 1.200 tiros por minuto. Fiquem tranquilos que em breve eu vou mostrar o funcionamento por dentro dessa arma e vocês vão compreender melhor como é que esse mecanismo se movimenta de forma tão veloz, ok? O nome do protótipo criado era MG39 e ele se parecia bastante com a já existente MG34, só que tinha algumas alterações, como a adição de uma mira antiaérea, uma simplificação no seu sistema de mira principal e um ajuste no mecanismo de alimentação, que aceitava munições de cinta livre ou então tambores do tipo Gurtromel, que vem com uma cinta de 50 cartuchos enrolada dentro deles. Mesmo ainda na fase experimental, operando também com o ferrolho aberto e sem muito refino na usinagem e estamparia das suas peças, a MG39 já se mostrava muito mais resistente a emperramentos que a MG34. Outro fator bastante atraente era que o custo de produção da MG39 era 24% mais baixo e o tempo de construção de cada unidade era 50% mais curto que o da MG34, ou seja, um projeto muito bom pra entrar em produção de larga escala. Após algumas alterações no seu design, foram produzidas 1.500 metralhadoras MG39 e elas foram enviadas pra testes em combate na Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de começar, inclusive com as forças alemães avançando contudo na direção de diversos países da Europa. Em 1941, os testes com a MG39 foram finalizados, e o alto comando alemão definiu que a arma era excelente e se encaixava muito bem na doutrina de combate usada pela Wehrmacht. Sendo assim, em 1942, era feita a adoção oficial e a fabricação da nova metralhadora das forças armadas da Alemanha, a MG42. Aliás, falando em produção em massa de peças em aço estampado, uma coisa que chama muita atenção no projeto da MG42 é o seguinte. A empresa Johannes Korsfors, que ganhou a competição, não tinha absolutamente nenhuma experiência em fabricação de armas de fogo. Essa empresa, até então, produzia apenas lampiões feitos de aço estampado. O responsável pela criação da MG42 foi o engenheiro mecânico Werner Gruner, que nunca havia projetado uma arma na vida, mas entendia muito bem de estamparia de ligas de aço e métodos de fabricação em massa, o que acredita-se até hoje que tenha sido um dos motivos pelos quais a MG42 fosse tão mais barata e simples de construir que a MG34. Antes de iniciar a produção oficial e pra garantir que a nova arma tivesse um funcionamento ideal pras tropas alemães, Werner foi enviado ao treinamento dos soldados de suporte que usavam metralhadoras, pois assim ele iria ver e sentir de verdade quais eram as necessidades que os soldados tinham em combate, seja em ergonomia, facilidade de operação, velocidade de manutenção e coisas desse tipo. Como as forças armadas alemães entraram em várias frentes de batalha ao mesmo tempo na Segunda Guerra Mundial, a sua necessidade de abastecimento era gigantesca, e pra garantir que o maior número possível de MG42 fossem fabricadas o quanto antes, além da Johannes Korsfors, várias outras empresas foram contratadas pra construir esse modelo, sendo as principais a Mauser-Werker e a Gustlof-Werker. Até o final do conflito global, mais de 420 mil unidades da MG42 foram construídas. Dentre os muitos apelidos que essa arma tinha, um deles foi dado pelas forças expedicionárias brasileiras durante a sua participação na campanha da Itália. A MG42 foi apelidada de Lurdinha, uma vez que a noiva de um dos soldados brasileiros, se chamava Maria de Lurdes, era costureira, e o som que a sua máquina de costura fazia quando estava em funcionamento máximo era muito parecido com o som das rajadas da MG42. Já os próprios alemães também a chamavam de Schnellspritzer e Gnohrenzieger. Por conta da sua cadência extremamente alta e sem a opção de modo semiautomático, era difícil distinguir em combate o intervalo dos disparos dessa metralhadora, onde diziam que o som da cadência dela era parecido com o de uma serra elétrica ou de um zíper. Embora a MG42 seja conhecida, sobretudo, pela sua alta cadência de disparos, as rajadas longas eram evitadas ao máximo, porque isso fazia o cano superaquecer depressa e no caso de muitos superaquecimentos seguidos, o raiamento interno do cano ficava seriamente danificado, o que invalidava de vez a peça. Dessa forma, o método de disparo ordenado pelos comandantes alemães era o de rajadas curtas e intervaladas, entre 7 e 20 disparos por vez. Ainda assim, o superaquecimento era inevitável, e por isso o mecanismo eficaz de substituição do cano dessa arma foi muito bem visto durante a época da competição que a escolheu como vencedora. Bom, agora deixa eu mostrar pra vocês como é o funcionamento interno de uma MG42, e vocês vão entender por que ela dispara tão rápido. De bônus, vocês vão ver quão incrivelmente fácil é a substituição do cano dessa arma, procedimento esse que na vida real leva apenas alguns segundos, mesmo em situações de tiroteio intenso. Vamos lá. Quando o gatilho é apertado, essa alavanca desce e a mola recuperadora empurra o conjunto do ferrolho pra frente. Com isso, o cartucho é conduzido da cinta pra entrada do cano. Nessa hora, os roletes do ferrolho se abrem pra fazer o trancamento dele, e o pino percussor, que ainda tá sendo empurrado pela mola recuperadora, acerta a espoleta e o tiro é dado. A partir desse momento, mesmo em câmera muito lenta, acontecem várias coisas quase ao mesmo tempo, olha só. Com a detonação, o estojo empurra o conjunto do ferrolho pra trás, só que o cano recua um pouco também, e isso acontece porque o ar que tá dentro do cano é empurrado pra frente, e se acumula no potencializador de recuo que fica na ponta da arma. O ar aqui acaba se pressurizando, e empurrando o cano levemente pra trás, pra absorver um pouco do recuo, mas logo em seguida, esse conjunto de molas empurra o cano pra frente de novo, enquanto o conjunto do ferrolho continua recuando até o final da arma. Nessa ida pra trás, enquanto o estojo disparado é ejetado, as alavancas de alimentação se movem pra preparar mais um cartucho pro disparo, e quando a mola recuperadora encolhe ao máximo, expande de novo, empurrando o conjunto do ferrolho pra frente e recomeçando o ciclo da arma. Agora imagine isso tudo acontecendo 20 vezes por segundo. Não imaginou? Então seria algo mais ou menos assim. Insanamente rápido, não é verdade? Na hora de trocar o cano, o operador solta essa trava e abre a chamada aba de troca do cano. Ela tira o cano do seu encaixe e o inclina pra fora. Agora, o operador, com luvas de proteção, tira esse cano deteriorado e superaquecido e coloca um novo e frio, encaixando ele de volta na saída da câmara e fechando a trava. Simples assim. Além da MG42, houve algumas tentativas de outros países em copiar esse projeto e construir modelos semelhantes pra que as suas respectivas tropas pudessem usar essa arma tão poderosa. Só alguns exemplos de variantes criadas a partir da MG42 foram as seguintes. Em 1944, a Johannes Korsfors criou a MG45, que era uma versão com qualidade inferior à da MG42. Nessa altura da Segunda Guerra Mundial, os materiais necessários pra construção de novas armas estavam bastante escassos no país. Mas a produção de armamentos não podia parar, então começaram a produzir a MG45, que tinha um aço de qualidade inferior, e o seu sistema de ação passou a ser um blowback atrasado por roletes. Pra ficar resumido, eu digo que esse sistema, em vez de trancar o ferrolho com aqueles dois roletes na hora do disparo, atrasa o recuo do conjunto através da fricção dos roletes com a parte interna da câmara da arma. De qualquer forma, só 10 protótipos foram construídos, e o projeto não vingou. Também em 1944, as tropas norte-americanas capturaram algumas MG42 e fizeram engenharia reversa nelas, a fim de criar uma metralhadora idêntica, mas que aceitasse o calibre .306 Springfield, muito usado nos Estados Unidos. O nome dado a esses protótipos foi o de T-24 Machine Gun. A empresa designada pra executar esse projeto foi a Signal Steering Gear. Somente dois exemplares foram construídos, e os seus testes de funcionamento foram simplesmente desastrosos. Porque os engenheiros americanos não conseguiram de jeito nenhum fazer com que o sistema de alimentação da arma ciclasse corretamente os cartuchos .306, fazendo com que as armas emperrassem logo nos primeiros disparos. Mesmo usando uma cadência de somente 614 tiros por minuto, e depois de modificar várias peças em momentos diferentes, não teve jeito. A T-24 era realmente inoperante pros americanos, e o projeto foi abandonado. Em 1951, a empresa suíça W Plus F Bern iniciou a produção da MG51, que teve a sua cadência ajustada pra mil disparos por minuto, e disparava o projétil 7.5 por 55mm Swiss. Duas outras importantes modificações feitas foram as seguintes. Diversas peças passaram a ser usinadas em vez de estampadas, o que aumentou o peso e o custo de fabricação da arma, embora tenha aumentado a sua estabilidade também. A outra alteração foi no sistema de ação, que passou do trancamento do ferrolho por roletes pro trancamento do ferrolho por abas. Que basicamente tem o mesmo princípio, onde as abas se abrem dentro da câmara pra fazer o trancamento do ferrolho no momento do disparo. Muitos historiadores bélicos consideram a MG51 mais eficaz e com melhor acabamento que a MG42, justamente por conta da quantidade considerável de peças que passaram a ser produzidas por usinagem. Em 1953, a Iugoslávia, através da empresa estatal Zastava Arms, começou a produzir a M53, usando grande parte do maquinário de produção do mesmo tipo usado na Alemanha, fazendo um armamento com exatamente as mesmas medidas que a MG42 original. A única diferença é que a cadência de disparos foi reduzida pra 950 tiros por minuto, e a possibilidade de instalação de uma mira antiaérea foi retirada do projeto. A munição usada também era a mesma da MG42, a 792x57mm Mauser. Em 1958, a Alemanha, dessa vez com a empresa Rheinmetall, voltou a produzir a MG42, mas dessa vez usando a munição calibre 7.62x51mm, fazendo com que agora ela passasse a se chamar MG1. As MG42 originais, que ainda estavam em poder das forças armadas alemãs e foram convertidas ao novo calibre 7.62x51, foram batizadas de MG2. E, em 1968, entrou em produção a MG3, que também usa o mesmo calibre da MG1 e MG2 e passou por alguns pequenos aprimoramentos no seu sistema de alimentação. Mas mesmo assim, grande parte das suas peças são compatíveis com a MG42 original. A sua cadência de disparos pode variar entre mil e mil e duzentos tiros por minuto, mas geralmente é operada em mil tiros por minuto. Em 1974, foi a vez da Áustria produzir a sua versão da MG42, que se chama MG74 e também usa o calibre 7.62x51mm. Ela foi criada num trabalho conjunto entre as empresas Steiermann-Lier, da Áustria, e a italiana Beretta. Ela é usada até os dias de hoje nas forças armadas do país, e sua cadência de disparos pode variar entre 850 e 1150 tiros por minuto. Isso vai depender do peso do conjunto do ferrolho e a resistência da mola recuperadora instaladas na arma. Assim como era na antiga MG34, a MG74 vem com o modo de disparo semiautomático disponível, além do modo totalmente automático. E pra deixar a arma um pouco mais leve, a sua coronha é feita em polímero. Bom, então agora é hora da gente conhecer as informações técnicas básicas envolvendo a MG42, que é o assunto principal desse vídeo. E também a MG3, que é produzida até hoje e ainda é usada em diversos países, o que inclui o Brasil, que no nosso exército é usada como armamento secundário nos carros de combate Leopard 1A5. Os dados dessas armas são os seguintes. O peso delas é de 11,6 kg e 11,5 kg. O comprimento total é de 1,22 cm. O comprimento do cano é de 53 cm e 56,5 cm. O calibre da munição usada é o 7,92 por 57 mm e o 7,62 por 51 mm. A capacidade de alimentação na MG42 é de 50 cartuchos com o tambor ou 250 cartuchos com a cinta. Já na MG3, a capacidade é de 50 cartuchos com o tambor e 100 cartuchos com a cinta. A cadência de disparos padrão é de 1.200 tiros por minuto e 1.000 tiros por minuto. A velocidade do projétil é de 740 m por segundo e 820 m por segundo. O alcance operacional é de 2.000 m e 1.200 m e o alcance máximo é de 4.700 m e 3.000 m, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito do assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!